Toda vez que essa estrutura financeira, sem corpo político, mais tinha vontade, tinha determinação. E naquele momento eu aprendi que se eu pude ganhar uma eleição com coragem de determinação, eu posso mudar a história desse município com o mesmo coragem de determinação. Montamos um grande lucro político e claro, com uma ajuda pessoal do meu amigo, meu irmão, o vice-prefeito Palminho, que colabora com a nossa administração, que colabora com as nossas ideias, que complementa as nossas ideias e que com certeza não está aqui neste momento, Maria que estará conosco. Então, Paulo, é um abraço e eu tenho certeza que esse governo não seria dessa forma que está se não tivesse sua ajuda. Mas aqui, senhoras e senhores, senhoras e senhores, nós começamos por aqui, Nós já estamos, desde o dia 1º de quinta-feira, com entrega de várias obras. Obras físicas são um total de 54 obras físicas, mas não temos ações. Obras e ações se totalizam a 5 de 100 obras e ações. Como, por exemplo, são mais de 300 quilômetros de estrada de sinal, o que não tem como inaugurar, porque são vários povoados. Nós temos calçamentos, nós começamos a implantar calçamento intertravado em todo o município de Caxias, bairro de sua vida total de saneamento básico. Sem uma única rua calçada ou pavimentada, nós conseguimos fazer 100% do bairro com bloco intertravado, fabricado, dentro da própria cidade. E aí tem uma vantagem, que além da fabricação ser própria, nós geramos a mão de obra local, além de deixar a cidade menos quente, porque a cor escura, ela propicia o esquentamento de uma cidade. E aí, como se não bastasse calçar todas as ruas e alguns bairros, e vamos continuar fazendo isso, e o nosso objetivo é chegar a toda a cidade, nós entendemos que a gente precisava resgatar a autoestima do nosso povo. E chegando nos bairros, começamos a conversar casa por casa, pessoa por pessoa, e temos de presente a casa rebocada e pintada. Pintando todas as casas da cor que dão na casa de Dedejada. E aí, nós tínhamos um bairro que chamava o bairro de Esperninho, e agora o bairro se deixou de Esperninho, transformado em uma vila São José. Nós temos aqui, próximo, onde os senhores irão conhecer, o parque da cidade, que era várias ruas, que quando o rio transbordava, mesmo sem transbordava, lá aparecia, eram lamas, durante todo o período anual. A honra de senhoras não conseguia nem colocar um salto alto, porque não tinha como sair de casa. Alguns senhores não conseguiam botar um tênis, era mais fácil colocar uma bota que parecia mais uma maçal. Nós mudamos a história de vida desse povo. E a autoestima do deputado Taneiro foi resgatada. Hoje o povo de Caxias tem o prazer de voltar a sorrir, porque aqui não tem pressão política, não tem pressão pessoal, mas tem o carinho, o amor, o respeito e, acima de tudo, a unidade nossa para com o povo. Nós entendemos que é muito melhor e muito mais fácil se conquistar do que se impor. Eu aprendi na minha vida a conquistar. E vou continuar trabalhando para que novas conquistas possam acontecer. Foi assim que meu pai me ensinou e é assim que eu vou seguir. Nós já inauguramos, em parceria com o governo do Estado, foram cinco postos há dez anos, que é então, quando o deputado Adel Soares era secretário do Estado do Maranhão, lá na Sapa, conseguiu fazer esse direcionamento para Caxias e cinco postos há dez anos. E que, recentemente, com o novo secretário Júlio, nós conseguimos implantar o gola deixado, o trabalho inicial pelo deputado Adel. Conseguimos inaugurar ontem, já, os postos há dez anos. Serão sete, cinco, em parceria com o governo do Estado. Aqui a gente agradece, tanto o governador Flávio Dino, quanto o governador do exercício, o caso do Prandão. Nós temos aqui um descalçamento, nós temos asfaltos, nós construímos, talvez, uma das mais bonitas e melhores escolas municipais de todo o interior do Estado do Maranhão, que dá orgulho de dizer que se estuda naquela escola, que não deixa a desejar para mim uma escola particular do nosso município e do nosso Estado. Nós conseguimos aqui implementar essa autoestima do nosso povo. Nós temos uma maternidade com a Maldina Coutinho, que é uma maternidade alto risco, que atende toda a macroregião, a região dos socais, que chegou no patamar ruim para o nosso município, para o nosso Estado, que chegou a ser conhecida como a maternidade da morte, e que hoje já tem um título importante para as redes de Arrândia. Que hoje Caxias é a única cidade do Brasil com maternidade de alto risco, que tem um índice de mortalidade de matéria infantil, abaixo de duas casas decimais. E isso me tocou, me tocou, me tocou, o prefeito sim, acordando três, quatro horas da manhã, e indo para dentro do hospital, está sete horas dentro das UBS, está vendo os alunos entrar dentro das escolas, para ver o que está faltando. Eu vou ouvir isso no meu gabinete, é verdade, e assumo que talvez eu seja o prefeito mais ausente que no gabinete particular, mas sou para ser o prefeito mais presente na comunidade rural e nos bairros de Caxias. Porque eu só irei, eu só irei resolver os problemas se eu conhecê-los, e eu só irei conhecer na sua realidade em dois momentos. Um, ouvindo o que representa o povo de perto de direitos que são os vereadores, os líderes comunitários, essas pessoas, porque fui vereador por 20 anos, e sei da importância que tem um vereador, não só no município, mas neste país. Porque de fato, direito, ele está em contato muito mais com o povo, dia a dia. Semana a semana, mês a mês, e trazendo essas informações para nós, que somos gestores municipais. Por eu ter aprendido a ser vereador, eu também entendo que eu tenho que estar junto com eles, nessa comunidade, e conhecer todos esses problemas. Eu sempre dizia que, como engenheiro, eu sei encontrar soluções. E aí eu lembro muito bem quando o Giro, o do Júlio, o outro da Sábia, disse para a gente, que todos os prefeitos, quando vão no governo do Estado, chegam muitos até reclamando, e eles que viam a diferença em mim, que eu chego sorrindo. Mas é bem verdade, porque eu aprendi a ser alegre dessa forma, eu chego sorrindo, porque vivem das dificuldades, dizem que um homem do mundo morreu com o braço aberto, dentro dos outros braços, e é verdade. Então quem sou eu que pode usar meus braços? Eu tenho que sorrir mesmo, eu tenho que acreditar, eu tenho que sonhar, eu tenho que mostrar os problemas de chegar aqui com o governador, e mostrar soluções, que muitas das vezes é tão simples, mas que às vezes alguém não enxerga, mas nós conseguimos enxergar. E estamos mostrando isso. Como por exemplo, governador, estamos entregando 25 veículos, alguns adquiridos com recursos próprios, e outros alugados pelo próprio município. Nós iremos entregar veículos aqui, dois veículos, nós de parceria com o governo federal, para a APAE, nós iremos entregar dois veículos, farão a ronda escolar, nós iremos implantar a ronda escolar, e esses dois veículos serão entregues à polícia militar do Estado do Maranhão. Porque ele tem que parceria, não é só de cima para baixo, vai de baixo para cima também. Se o governo me ajuda, eu também tenho que visitar, e eu vou voltar sempre, vou voltar, quando nós iremos entregar a polícia militar. Além da parceria, nós temos diariamente com a polícia militar, nós vamos implementar esses dois veículos, nós iremos entregarmos esse veículo para a guarda municipal, o SAMU, para a saúde, vou pôr uma ambulância, iremos entregar, inclusive eu vou copiar um projeto do governo do Estado. Nós adquirimos uma vã com recurso próprio, iremos fazer a travessia municipal, já que existe, já existe, agora, eu vou aplicar a natureza, a travessia municipal, para ajudar os nossos contadores de deficiência. Mas aqui nós respeitamos, aqui nós valorizamos. Então, assim, esse conjunto de veículos, eu tenho certeza que irá contribuir. E aí, ontem, eu até teve um caso do fato no Estado, que às vezes a oposição procura colocar defeito em tudo. E ontem colocaram que a placa do carro, não é de Caxias, é de Belo Horizonte. Eu disse, ah, então quem vai resolver o problema é a placa e não vai ir. Quer dizer, a gente precisa, é, é, ter, ser até crítico, mas que seja construtiva. Mas, a resposta que eu dou é assim, quanto mais bater, mais eu vou trabalhar. E aqui, eu fiz o que eu faço. Eu fiz, eu fiz o que eu faço, uma peça chamada Via Sá. Por 13 anos, eu fiz o papel que Cristo fez na sua trajetória. E eu apanhei muito nas costas. Muito. Bati na cruz e pegava muito de mim, eu olhava assim, mas... E eu seguia. Mas eu tive força para seguir os 13 anos. Hoje, eu estou mais para perto de ser gentil, do que para perto de Cristo, né? Porque eu estou ficando careca também já, mas cheio lá, puxado do meu pai. Então, eu passei essa bola para outros. Mas me plantei, e naquela época eu aprendi a assimilar a porrada, a assimilar as porradas que me oferecem como forma de crescimento. Eu cresci muito na minha vida. Aprendi realmente, como disse a nossa secretária de Política do Rio Júnico, aprendi com cada um. Com o pobre, com o rico, com o homem, com a mulher, com a criança, com o jovem, com o cidadão de bem, com o idoso, com o adulto. Eu sei escutar. Meu pai já me dizia que Deus colocou dois ouvidos numa boca. Escutar muito e falar pouco. Talvez eu fale muito, quando eu estou discursando, mas só daqui eu escuto muito mais. Porque com isso eu tenho aprendido, que vou aprender mais ainda. Mas também, governador, quero anotar que hoje nós vamos entregar aqui, depois de 23 anos que a rodoviária foi construída, nós iremos entregar uma grande ampliação, uma grande reformulação na nossa rodoviária, que é a caixão postal de todo o município. Com salas totalmente climatizadas. Para o povo em geral, para todos aqueles que vão chegar, que alguém vai esperar, ou todos aqueles que vão partir. Nós, em tantas rodoviárias, criamos um novo ambiente para todos aqueles que são apaixonados pela nossa cidade, porque aqui chegam para conhecer. Nós vamos entregar, aqui hoje, o Hospital Municipal Infantil, totalmente reformulado e adequado aos padrões exigentes pelas portarias do Ministério da Saúde. Com respeito a todas as nossas crianças, nós iremos entregar, também, aqui, quadra coberta, escolas, só escolas, mas de ontem, do dia 1º para cá, já que estava bem. São mais de 32 escolas. São mais de 32 escolas. Como se escola em vários povoados, seria humanamente possível entregarmos isso em dois, três dias. nós precisamos de mais de 30 dias. E todos os investimentos. Conseguimos, agora, comprar 6 milhões de reais em imobiliário escolar e invertir em imobiliário escolar. Todas as escolas, hoje, nós temos imobiliário sobrando. Para falar a verdade, é isso. Compramos um todo. Investimos tanto e todos os investimentos. E todos os investimentos. Nesse momento, uma parada que foi compartilhada. Conseguimos aqui, em meios parlamentares dos deputados federais, do Sérgio Filho, deputado federal de Fulga, deputado federal de Laço, deputado federal de Péberbeiro, pegamos esse recurso e agora, essa semana, comprando mais de 3 milhões e meio só de medicamentos para poder lotar a nossa personalidade, lotar a pressão primária, lotar a média alta complexidade para que nosso povo seja assistido. Compramos equipamentos novos e ontem eu vi como profissional da saúde o Vinícius que só viu aqueles equipamentos na cidade de São Paulo. Mas estão nos investindo em todos os equipamentos, principalmente equipamento de imagem, para dar uma assistência de saúde, não só ao povo de Caxias, mas eu sei que é o deas altas para a cidade de nós, São Paulo do Sorte é para a cidade de nós, Timor, Panarão, Coelho Neto, Abonso Cunha, tudo que vai ser lá, senador Alexandre Costa, Matões, Panarão, todas as cidades, a nossa UMA atende em torno de 52 municípios, embora nós sejamos matos somente de 7, mas não deixarei, serei parceiro do Estado sempre, sempre, porque eu entendo que o município não é serviço concorrente do Estado, é serviço parceiro do Estado. O que o Estado tiver, a gente não faz, o que o Estado não tem, nós complementamos, essa parceria tem tudo para dar continuidade, para dar certo, e eu sei que nós vamos continuar desse acordo. Nós vamos entregar hoje, às 16 horas, o deputado político, o prefeito da Norte, o maior, posso até estar enganado, mas eu vou falar como engenheiro, em termos de estrutura e tamanho, é o maior hospital municipal de todo o interior do Estado do Maranhão. São mais de 6 mil metros quadrados, de áreas construídas, são o pernício mais grande, inserir com mais 10, observação com mais 10, todo o equipamento de imagem, e vocês vão se surpreendendo com o padrão. Não é padrão, dizer que fez reforma, não, nós construímos. Juntamos recursos, passamos um ano e meio, juntando recursos, fizemos processos legislatórios, e agora a aula está pronta, nós vamos entregar. E eu tenho certeza que os senhores ficarão quase. E eu tenho humildade, eu tenho tanta humildade, que ontem, dos 19 vereadores, nós temos 16 trabalhando conosco. Eu convidei os três, pessoalmente, para que pudessem conhecer, que a gente conhecendo, os problemas, vocês podem criticar. E se antes que criticasse, pudessem me falar, que eu estou aqui para resolver, como também gostaria muito, de coração, que a deputada Cléia de Portinho estivesse hoje conosco. Liguei para ela, mandei convite, eu preciso da sua presença. Caxias, a elegeu, contando com esse compromisso, com esse objetivo. E eu disse isso lá na FAMEN, quando lá tinha dois candidatos a apresentar a FAMEN, e eu fiz a opção de votar na Elândia para ser presidente. Aqui a noite tinha dois candidatos, quando me deram o microfone, inclusive passado, pelo meu amigo na gente, eu disse que eu estaria lá para contornar o problema, e que o governo do Estado não precisava de briga, ele precisava de juntão, e precisava de alguém que tivesse um direcionamento, e a cabeça boa, para juntar os dois. Não tinha que fomentar a briga, e eu tinha que juntar. Fui conversar com o presidente de Tema na época, cheguei a chegar a hora, e ele dá um passo para trás. E o passo para trás era sinal de fraqueza, mas sinal de humildade e reconhecimento, que havia necessidade de propagar o novo nome, que é o nome da ONG. Disse isso ao Tema, nós conseguimos, e pode ter sido na reta final, mas convencer até uma chapa onde? E naquele momento eu disse, com o microfone na mão, virou olhando para os deputados, e para a deputada Cândida de Fontinha, deputado, botei duas vezes no ex-prefeito de Beto Fontinha, botei duas vezes para a senhora como deputada estadual, botei com seu sobrinho para o prefeito de Caxias, não chegou a atenção pela humildade e me atribuiu cinco votos, somente com um, e eu me atribuiu juntos, eu tenho um voto para o povo, eu tenho um lugar para o povo, eu tenho um tempo de atribuir quatro mil reais de parceria, na hora dessa cidade, que clica, se nós estamos procurando o que é melhor para a cidade, se nós estamos procurando o que é melhor para o povo, a hora é de junção, a ideia de um com a ideia de outro, o trabalho de um com o trabalho de outro, somado a tudo isso, tem a minha cidade, e vou continuar com esse mesmo pensamento, esse é o pensamento meu, esse é o pensamento do Paulinho, que trabalham juntos todos os dias propagando isso, e eu digo, não adianta querer criticar, porque nós vamos, fora tudo isso, nós vamos implantar hoje, às 16 horas, nós vamos lançar mais 10 obras, são cinco escolas no valor de 2 milhões cada um, cinco escolas, e nós vamos lançar em 2 escolas de aula, nós vamos autorizar 10 academias ao alívio, vamos plantar os bairros de Caxias, nós vamos implantar mais 10 coberturas de pontos mototáxis, nós vamos criar, já encaminhando para a Câmara, o ProUni Municipal, hoje, a partir de hoje, o aluno que não tiver estrutura financeira que paga uma faculdade, e se é de medicina, o município vai pagar, medicina, o ProUni Municipal, o ProUni Municipal, o ProUni Municipal, não vou parar de entender, não vou parar de entender, vai até provar a prefeitura da gente, mas só se for na marra, a força, porque nós vamos implantar o que tem de melhor, nós vamos criar, já encaminhando para a Câmara, o Bolsa Família Municipal, as famílias que não têm o Bolsa Família Federal, o município irá dar condições de que o Bolsa Família para essas famílias possam ter, no mínimo, esta renda para a sustentabilidade dos seus filhos, um comprimento para dar pelo menos o que comer. mas também, a partir de janeiro, o município começará a formar um novo programa chamado Minha Casa de Atenção, e a Minha Casa de Atenção, vai dar uma casa para cada um que castiga, que falha, que falha, que não tem o que terá o que terá para a gente. O município vai dar, e aí, o que é junto, o que é assim, eu vou ligar um papo que nem é esporte sempre da idade, de onde vai vir tanto régua, isso eu não sei. Eu só digo o seguinte, que Deus, que tem tanta dificuldade, não me colocou aqui a toda, se ele me colocou aqui eu tinha um propósito na minha vida, se ele me colocou aqui eu tenho a responsabilidade de colocar um abrilhão, e o que eu estou fazendo aqui é usando, sem apenas um direcionador, só sendo usado por ele, para que eu possa conduzir esse município, e eu sei que ele vai mostrar os seus amigos de encontrar essas ervas, que seja estadual, que seja federal, que seja com recursos próprios, porque o município entendeu, e hoje o povo, que antes pagava 20% de IPTU, já chegamos a 70% de IPTU, a regração melhorou esse dinheiro, está voltando, porque o povo entende que pagar IPTU é o motivo para ter aqui desenvolvimento na cidade. Vamos entregar aqui o shopping popular, o shopping popular no final do ano, se você vai entregar, serão 400 lojas, de forma gratuita, com elevador, com toda a estrutura de um shopping particular, num centro da cidade. As obras estão sonhadas, estão sonhadas por todos os ex-gestores, agora nós estamos mostrando, com apoio da Câmara de Vereadores, dos ex-gestores que estão, que estão dentro de condições de trabalho, que são parceiros, como se devem produzir. E implantamos também um P.A. Municipal. O P.A. Municipal é o complemento do P.A. Federal, que é o Programa de Aquisição de Alimento. O Governo Federal implanta em Caxias 800 mil, e nós implantamos meio milhão de reais. Quer dizer, nós estamos encontrando muitos de Caxias, estamos em Caxias, e hoje, na inauguração do hospital, nós estamos, na mesma hora que inaugurado, nós vamos ensinar uma ordem de serviço da construção do quinto hospital, que é o hospital infantil, que nós vamos criar em 2.600 metros quadrados, no valor de mais de 5 milhões de reais, e o recurso já está guardado. Consigo passar, assistindo tudo isso? Quero dizer, governador, que o município de Caxias também tem, me desculpe, o senhor do prefeito, acho que cada um tem sua dificuldade, e hoje Caxias conseguiu desenvolver e conseguiu crescer ao ponto que o recurso próprio adquirido pelo município dá sobrevida para nós. Quer dizer, os senhores deputados, que o município de Caxias hoje é o único município do país, dos 5.570 cidades que tem um país, é o único que paga a folha antecipada. Nós pagamos a folha aqui, entre 5 mil e 17 mil. Entre 5 mil e 17. Aqui o povo, os funcionários, os públicos municipais, recebem para trabalhar. Aqui recebem para trabalhar. Desde o primeiro mês da minha gestão. E vale-se a soltar, porque ontem, em uma das inaugurações, a senhora bateu no meu ombro, esse prefeito, esse ano é de eleição, né? Isso porque, você está entregando todas as obras, você quer ser relevo, né? Porque isso é o que o prefeito faz. Não, não tem eleição, não tem licença. Essa é a ideia do povo. Mas com isso, o deputado Adel, que ano ímã, dificilmente, com tanta crise, a gente se portou no trabalho. Mas aqui, o amor que nós temos pelo município, o respeito que nós temos, em tudo que meu pai e minha mãe me ensinavam, me fazem trilhamento dessa forma. Sou republicano, como é o nosso vice-governador, Carlos Grandão. Fazemos parte da mesma agremiação partidária. Trabalhamos e tendo pensamentos muito parecidos. E eu tenho certeza que nós vamos contribuir com isso. Disse ao meu amigo pessoal, até ali, que, embora ele morasse em 50 metros, a amizade maior, até com a lei idade, era nossa, de jogar bola, de estar presente, só de calção, jogando no asfalto, que a gente conhece um ao outro e disse, o que eu puder contribuir com todos vocês que são apaixonados pelo Estado do Maranhão, e que hoje me dão a graça e satisfação, como é o dito que serve para a gente, satisfação também ter sido o prefeito, de lidar o direcionamento, que eu também tenho muito o que aprender. o que eu puder fazer para todos os senhores para que esse Maranhão, para que eu torne os senhores conhecidos cada vez mais do lado bondoso, do lado humanitário, do lado que o senhor tem para desenvolver o nosso Estado, eu falei, eu sou um soldado que não tem guia e não tem hora. Não é que eu seja incansado, todo ser humano tem seu limite, mas, quando eu vejo o sorriso de uma criança, quando eu tenho um abraço de um adulto, quando me pedem para tirar uma foto, parece um tempo de combustível, e esse novamente, e aí sim, e esse grande é o meu amigo de hollandra.